E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E é o seguinte, há muito tempo, acho que foi exatamente dois meses atrás Deixa eu até conferir a data aqui Ó, isso, dia 29 de novembro A Tual lançou duas tracks, uma da Scope, uma do Du E mano, eu não sei porque eu não recebi notificação pra esses vídeos Na época eu não consegui ver tantos pedidos assim Só que eu recentemente comecei a ver Moreno, por que você não gravou os vídeos da Tual? Eles lançaram os dois últimos vídeos há tanto tempo e você não viu até hoje E eu fui procurar e vi esses dois vídeos aqui Então vamos lá né gente Ah, Scope, desabafo, Scope Lembrando que o link do vídeo original tá aí embaixo na descrição Aproveita também pra dar like logo nesse react aí, beleza? E meu Instagram tá aqui do lado se você quiser me seguir Vamos lá gente Um, dois, três Bora lá Maneirão Nossa, agora tá alto Saudade de ouvir essa voz A lei então Acredito que o conhecimento é nossa melhor ferramenta aqui Temos pra resolver todos os nossos problemas E vejo o nego falando e fazendo o que pensa E pensa que a realidade é tudo aquilo que ele lembra E tu intenciona, tenta vir mas nos soma Fala que eu sou mas não me conhece e cai na lona São vários hematomas Para que tu entre em coma Como vou confiar em ti se eu nem confio na minha sombra Não vem com esses papos que é amigo e não Faz o que o amigo deveria fazer isso É só ilusão, irmão Eu não me iludo Trapela que não se aquieta Por isso fiz isso Uma letra de desabafo Que pesa mais com a tonelada Em cada palavra dada Dá pra sentir que é pesada Dá Pior que dá Nossa A base me confundiu Deixou tudo Você me tratou Mano eu no morro Eu mato Sei que falsidade é mato Por isso hoje falo o fato Que entra não me calou E todas as minhas dores Meus socorros Não atendidos Eu calado Perdido Sozinho No buraco Fudido Esperando o meu motivo Pra subir isso É complicado Só pra quem sente Entende amigo E eu Subo sem pensar Eu flutuo sem querer Eu sou só pra chegar Eu rezo pra obter Eu corro só pra ganhar Minha coroa da lacê Era eu quero orgulhar E o resto vai se fuder É um desabafo pra contar Não consegui me conter Obrigado por escutar Só tenho a agradecer Meu mano deixa eu trilhar Minha história é escrever De corpo vim recitar O que minha alma tem a dizer Se tu não quer escutar Tenho um conselho ver É melhor tu se apressar Porque ninguém escreve por você Irmão Não Ninguém escreve por você Ninguém Ninguém escreve This is a Chukibi Production Ninguém escreve por você Irmão Ninguém escreve por você Eu realmente tava com saudade De ouvir a voz do Scope Não sei porquê Mas tipo Eu tenho um aqui no meu celular Eu tenho Mina E tenho Classic Man Eu acho legal pra caramba Essas duas músicas Não Mina né Mina parte 2 Desculpa A Mina parte 3 Também é muito fofinha Eu devia ter pego o MP3 E jogar pro meu celular Eu acho que até Isso eu vou fazer depois Mas Mina parte 2 É uma das minhas músicas favoritas Tipo da vida Da vida Eu conheci o Scope Através dessa música Eu virei fã do Scope Por causa dessa música Eu escuto essa música até hoje Eu gosto pra caralho Do flow dele Eu gosto pra caralho Da voz dele A postura na hora Que ele vai cantar É uma das melhores Posturas de voz Que eu já ouvi na minha vida Ele cantando é muito legal É muito legal de escutar E esse desabafo Foi bem interessante Porque principalmente Ele meio que focou Tem um trecho que ele focou Na mãe dele Que eu achei Mua massa Eu não lembro exatamente A letra bonitinha Mas a mensagem Em si Era a seguinte Eu só quero agradar Minha mãe E é só ela Que me importa Se eu agradar ela Eu tô satisfeito Os pais são realmente Os melhores motivos Pra você se inspirar E ter vontade De fazer as coisas Na vida E tem que ser assim mesmo Tem que ser assim mesmo Agradou seus pais Então tá tudo tranquilo Bom galerinha Não se esquece de curtir Esse vídeo Compartilha ele com seus amigos Beleza? Muito obrigado Meus astros Por ter assistido Esse vídeo até aqui E até aqui a pouco